Olá, meu nome é Cassiano Viana e essa é minha música Amor de Cinema. Você tem de tudo que um dia eu sonhei Tô falando sério, não existe nada igual O amor é simples, não é sobrenatural Eu e você, eu e você Eu amo cinema, muito cinema Eu e você Tô falando sério assim Acredite em mim O nosso amor é mais bonito que o seu É, 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 é Sentei você tem todas as coisas que sonhei Tô falando sério, não existe nada igual O amor é simples, não é sobrenatural Eu e você Eu e você No amor de cinema No amor de cinema Eu e você Eu e você Tô falando sério, não existe nada igual O amor de cinema Eu e você Eu e você Amor de cinema Muito obrigado